Olá, eu sou a Paula, sou fisioterapeuta, tô aqui em São Paulo, meu treinamento é RQC e tô levando uma coisa maravilhosa. Eu fiz um tempo atrás a mesa radiônica com a doutora Eveline, que estava na frequência da raiva. Cheguei aqui, fui aferir no orgulho e agora acabei de aferir coragem. Tô muito feliz, muita gratidão. Não sei nem explicar, é muita emoção. Todo mundo tinha que fazer pra evoluir e ajudar a evoluir o planeta. Só tenho a agradecer ao professor Wallace e ao doutor Eveline. Tô muito, muito, muito feliz, é muita emoção.